Olá, amigos e seguidores do canal Kombi Safari Viajante! Hoje nós vamos estar fazendo uma aventura totalmente diferente do que vocês estão acostumados. Teve um feriado aí do dia 21, né? Então a gente teve vários convites aí, alguns amigos, a gente está acampando, né? A gente optou por ficar aqui no feriado, fazer as melhorias, como vocês acompanharam, as melhorias da safari, e tiramos o dia hoje para poder organizar algumas coisas nossas também. Nossa aventura de hoje, nós vamos participar de um evento que o pessoal organizou, um evento de compra, vai ser lá na Cachoeira de Mandaguari. Infelizmente, o finalzinho agora teve algumas baixas, né? Algumas pessoas não vão participar por questões dos seus problemas pessoais, né? Mas a gente colocou o nosso nome na lista, nós vamos prestigiar o evento. Eu sou um simpatizante por Kombi, né? Então, realmente, quando tem alguma oportunidade eu não perco. Nós vamos no supermercado fazer as compras, vocês vão acompanhar os bastidores, como que é quando a gente sai para a viagem, nós vamos estar indo na Kombi. Então, quem está em casa vai viajar junto com a gente até nesse aspecto aí, né? De ir no mercado, de comprar as coisas, de carregar elas, vocês vão estar acompanhando passo a passo. A gente vai fazer esse vídeo aí que já vai ser o início da nossa aventura de final de semana. Pessoal, quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, Kombi Safari Viajante no YouTube, acompanhe nossas aventuras, deixe um like, compartilhe com os amigos, porque é muito importante para estar fortalecendo o nosso canal, para a gente continuar levando esse entretenimento, né? Para as pessoas que estão em casa, as pessoas que têm vontade de ter um motorhome, elas começam a viajar junto com a gente, as pessoas que têm vontade, mas não têm condições. Então, é uma oportunidade das pessoas também viajarem junto, né? Enfim, todo tipo de pessoa que gosta desse segmento, desse tipo de entretenimento, né? Então, quanto mais a gente vê que as pessoas estão gostando, mais visualização, mais a gente vai, né? Se incentivando, hoje mesmo, investindo no equipamento, que é esse que está fazendo a filmagem aí agora, para a gente estar melhorando nossos filmagens, para estar levando conteúdo um pouco mais profissional para os lares, né? Para a pessoa ter um pouco mais de gosto de estar assistindo os vídeos, né? A gente vai tentando, cada vez que passa, melhorar mais, a gente vai aprendendo com os erros, com as coisas, né? Com os acontecimentos, com o que as pessoas vão falando para a gente, a gente vai melhorando uma coisa aqui, outra coisa ali, e vocês estão acompanhando o pessoal em casa aí, está tendo aí essa oportunidade de acompanhar nosso dia a dia, ok? Vem com a gente! O Alpino, vocês sabem que ele acompanha a gente nas viagens, né? E ele está vendo toda a movimentação aqui da safári, de mexer e tudo, já começou a chorar, uivar. Aí, o que a gente fez agora? A Sandra ficou lá dentro, distraindo ele, eu tirei a Kombi do local onde ela fica na porta de casa, nós paramos na rua aqui, que é descida e eu vou descer com o carro desligado. Olha que ponto que chega o ser humano, né? Como se nós estivéssemos saindo escondido de casa para os pais não escutar o barulho do carro saindo, ó, estou saindo com o carro desligado, a rua descida, lá embaixo que eu vou ligar a chave aqui e fazer ela funcionar no tranco. Olha só a situação, como que é. Aí, agora eu vou funcionar ela. Se ele escutar o barulho dela lá, já era. Aí, ele passa até mal. Pronto. Essa é a nossa vida, a nossa rotina. Vocês estão acompanhando aí a gente ir para o supermercado. O mercado é bem prosto da nossa casa, praticamente é nas costas da nossa casa. E a gente, quando vai sair de viagem, a gente também gosta de fazer as compras já na safári, porque aí já economiza mão de obra, né? Não precisa de ficar descarregando as coisas do carro em casa e depois carregar na safári, já para ela aqui e já carrega tudo direto nela. E as compras, geralmente, assim, são para o final de semana, né? Para viagem. É a cervejinha, é as coisas que vai fazer de alimentação, café da manhã. Aí, ó, aqui tem um pátio grande que a gente para ela sem ter que fazer manobra, né? Sem nada. Então, isso é importante. Além do que eu paro ela no sol também, né? Parando ela no sol, já tem a questão que ela já está na base da energia solar aqui, das placas solares. Então, tá aí. Vamos lá, vocês vão acompanhar a nossa... os custodidores da nossa compra. Vem com a gente. Aí, pessoal, até que enfim, não é mais obrigatório o uso da máscara, né? Aos poucos vai acabando essa porcaria dessa pandemia aí e voltando a vida ao normal. Então, eu não tinha nem vindo aqui ainda sem máscara, né? É horrível, né? Esse mercado com máscara. A gente fica puxando a respiração. Vamos acompanhar aí nossa compra de mercado. A Ana Sandra já está aí com o carrinho. Me patrocina, Mistel, que não muda a conta não. Essa daí não pode faltar, né? Tem que pegar o suquinho também, né? Porque o suquinho, ó, pessoal, para o motorhome é difícil refrigerante, porque perde o gás. Então, vai de suquinho mesmo. Vamos pegar um suquinho da Ovale aqui. Goiaba, não? Não, goiaba, não. Caju? Não, nós não demos conta do Del Valle, não. 3,28 da fruta. Ele não é muito bom, não, mas para beira de rio está bom, né, gente? Beira de rio é assim mesmo. Vamos, minha água tônica. É, mas esse daí é aquele de garrafão. Sem Del Valle de 2,88. É, e não perde o gás, né? Não tem gás, suco. É, não tem gás. Tudo bem, vamos ver. Aí, pessoal, a situação como é que está? Besteira, né? Produto de limpeza e besteira. Bebida daquele tanto, né? Pior que bebida para motorhome, né? Fregobar tem que ser assim, né? Tem que ser prático, né? Porque você coloca um refrigerante de 2 litros, além dele perder o gás, ele ocupa muito espaço, né? Então, essas de fardinha aqui, a gente vai abastecendo aos poucos dela, né? E assim vai dando certo. É, que é um tacado, né? Grande, esportilheira. Esse preço é bom. Dona Sandrinha. Não é brinquedo, não. Será que se cabe lá dentro? Não tem lógica, não. Vai pegando, 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 besteira, pegando, besteira, pegando, besteira. Não vai caber. Um carro pequenininho. Não, vai... Não, vai para um trailerzinho que está lá de fora, lá. Ele está lá de fora no estacionamento, lá. Não vai caber. Vai pegando, 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 pegando. Ele não é brinquedo, não. O Bistel está aí. Não, e nisso não é feriado, né? O feriado foi ontem. O convivinho está lá no fundo. Mas compram as coisas para casa também. Mas é isso, né? Não tem jeito de fazer milagre, não. Falou que vai sair, vai para a beira do rio. Como é que você vai à beira do rio? Não leva a cervejinha? Não leva as coisas para fazer, né? Complicado. Mas encheu um carrinho. Não tem jeito. Vamos seguir. A gente já deixa ela também aqui no estacionamento. Já faz o merchan também, né? Aí, aqui a gente tem espécie de um porta-mala, né? Onde a gente transporta as coisas. E aqui vai organizando no container. Cestinha, né? Vocês viram ontem. Olha o esquema dos containers. Isso aqui é uma ideia, ó. As compras já estão todas organizadas. E o quarto está todo livre aqui. Essa mesinha minha aqui é uma mesinha. Tipo, fogãozinho. Por isso que ela está queimada. Não quer trocar a madeira dela. Ela está queimada aí. Então, eu vou trocar a madeira para deixar ela arrumadinha. Aqui, isso aqui é o container que a gente compra nesse negócio de embalagem. Olha, é com tampa. Isso aqui são os mantimentos. As coisas não perecíveis, né? Que pode ficar fora de geladeira e tudo. Aqui está arroz, feijão, óleo. Né? É, mas é. Fubá. Daí. Esse outro container aqui é o das bebidas. Ó. Aqui fica, né? A água tônica, suco, né? Refrigerante. Aí as coquinhas. Então, esse aqui é o esquema. Aqui fica a cerveja embaixo. Tudo nessa parte de cá. E aí a gente fecha eles, né? Que eles vêm com a tampa. Aí, isso aí. Esse container aí que estão a trinta e poucos reais. Eles são práticos pra caramba. E aí, vem com tampa. E eles imitam uma cesta. Daquela cesta de artesanato. Mas é plástico. E tem as alcinhas do lado aqui, ó. Pra poder pegar. Tá vendo? Então, eu achei esses containers realmente bem interessantes. Eu já tinha comprado eles no ano passado, né? Achei eles bem práticos. Pra tá guardando as coisas, né? Tá condicionando. Então, agora, ó. É isso que eu queria fazer. Eu não queria bagunça, né? Pode. Agora, fica o sofá normal. A mesinha. Sofazinha aí, normal. Fechou a tampa traseira. E aqui, o quarto livre. Esses containers aí. Se precisou usar o quarto. Deitou o sofazinha aqui. Precisou usar o quarto. Pega os containers e põe em cima da mesa. Põe em cima do banco. Né? Mas esse é o problema. É você pegar um veículo pequeno desse. Tentar organizar tudo. Acondicionar tudo. De um jeito que caiba e fica fechado, né? Aí, ó. A gente foi entupindo. Onde tinha espaço aqui pra enfiar as coisas. E poder ficar tudo guardado. Pronto. Tudo guardadinho. Vamos seguir aí pro nosso... O início da nossa venda. Nossa aventura já começou, né? Já começou desde ontem. Cuidando da safári. Ó aquele grill que eu falei. A gente coloca esse pano aqui pra ele não bater. Né? Esse lugar aqui eu fiz só pra ele. Cada lugar aqui eu fiz uma maneira de acondicionar. Pra gente poder ter um... Aproveitar o máximo possível o nosso espaço, né? Esse forninho aqui, ó. Meu soco que me deu ele, ele é um forninho elétrico muito bom. Passar uma ponte de queijo igual a esse aqui não tem. Aí eu fiz esse espaço aqui pra ele, né? Então a gente vai aproveitando cada cantinho, cada beiradinha pra conseguir tá fazendo as coisas nela, né? Descer esse óleo aqui porque ele tá doidinho pra poder cair. É isso aí. Vocês vão acompanhar aí a continuação da nossa aventura. Meu suporte que eu já comprei hoje pra fazer umas filmagens mais top. Tá aqui em cima da cama. E vocês vão acompanhar tudo isso daí. Aí nós estamos agora compras feitas. Estamos saindo aqui do Atacadão, do Marte Minas. Só que existe o Atacadão com o nome Atacadão, né? E aqui é um Atacadão com o nome de Marte Minas. Tanto o supermercado tem aqui em Uberlândia de Atacadão. Não, e onde eles estão? Aqui estão num nem de cobra. Tem Atacadão um montuado atrás do outro aqui em volta. Tem ABC, tem Bahamas. O próprio Atacadão, né? Que leva o nome Atacadão. Tem o Mineirão. Nossa, tem coisa demais aqui. Mas os preços é bom, né? Eu ainda sou cliente do Marte, mas ganho algum desconto numa coisinha ou outra ali. Os preços são bons. Os preços são bons. É, eu acho que mudou a sacolinha. É, mas é um negócio. Sacolinha, 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 né? Acho que tem quem tá caindo. Bem feito. Sacolinha, sacolinha. Não, e aqui é na lateral da rodovia, né? Tamo nós aí. Embora pra casa. Eu vou fazer... Hoje é sexta, né? Sextou. Já é dia de fazer a limpeza do vaso. Eu limpei ele no domingo à noite, quando eu cheguei. Mas como a gente mora nela, né? Tem que tá fazendo toda semana a limpeza. Aí eu vou fazer a limpeza do vaso. Vou organizar as coisas direitinho. E nós vamos pegar a estrada, né? Porque hoje, como eu já havia falado mais cedo nos vídeos. É um dia que, na teoria, não era nem pra gente tá aqui, né? Uma hora dessa era pra tá em qualquer lugar, menos aqui em casa, né? Pra ser um feriadão desse, prolongado e tudo. Mas a gente fez as melhorias dela que precisava. Já tá usufruindo dessas melhorias aí já, né? Pela organização que ficou aqui dentro. Então, sendo nessa condição, como é uma sexta que já tá matada, o que nós vamos fazer? Sair mais cedo. O evento começa só a partir das quatro, né? Mas a gente vai tranquilo. Vai passar no poço. Eu gosto de passar, geralmente, no poço desse. Vai fazer umas filmagens. A gente tá com o equipamento aí agora também melhor, pra poder tá melhorando aí as filmagens e tudo. Então, nós vamos realmente dedicar aí esse início da tarde agora, depois do almoço aí, início da tarde. E tá registrando um negócio legal pra tá levando pros nossos amigos e seguidores. Nós já estamos aqui quase chegando em casa, né? Que é o nosso trajeto. Como eu já havia falado, esse atacadão aqui, ele fica nas costas da nossa casa. E vocês vão tá acompanhando aí o trajeto. Tem pessoas também que gostam, né? De filmagem, de carro andando, né? A gente atinge... Leva conteúdo pra todo tipo de pessoa. Tem gente que não gosta, né? Pessoa que não gosta, vai lá, acelera o vídeo. Tem gente que gosta de ver a rua, assim, o movimento, né? E ir andando com o carro, fazendo curva. Então, quem gosta é um prato cheio. Quem não gosta, avança, né? A gente realmente, principalmente hoje no YouTube, a gente assiste só o que quer. Eu assisto muito YouTube, né? E eu gosto. Eu vejo alguns dos caminhoneiros aí, alguns dos canais aí, eles filmando por dentro do caminhão. Eu acho legal, eu acho bacana. Bom, tá aí. Chegamos no nosso ponto. Como eu vou fazer a limpeza do banheiro, eu vou parar ela paralelo à casa. Não de frente, igual a gente fica. Ver que o supermercado é pertinho, né? Mas, igual eu falei, a vantagem de ir no safari é porque aí já carrega, já guarda tudo aqui dentro. Você vai no carro, depois tem que vir descarregar. São dois trabalhos, duas mãos de obra. Agora vai ligar a sirene de resta e o alpino vai ficar quase louco lá dentro, né? Ele pensando assim, o que que tá acontecendo? E eu não tô dentro da safari. É um problema sério, viu? Aí ele, olha lá, já tá latindo. Já começou a latir. Aí ele passa mal, uiva. É difícil, né? Olha lá. Tô escutando. Isso aí. Sigam nossas aventuras. Nos acompanhem. Como Safari Viajante no YouTube. Temos também no Instagram. Facebook. Facebook é Safari Viajante. TikTok. Estamos em todas as redes sociais aí que têm disponibilidade hoje em dia. Às vezes não todas, mas as que mais são acessadas, né? E vocês têm aí a oportunidade de acompanhar a gente. Bom, a parte de limpeza não justifica eu filmar de novo. Vocês já conhecem tudo. Eu vou dar, vou tá encerrando essa parte do início da nossa aventura aqui. E só vou reiniciar de novo quando a gente já estiver saindo de viagem. Correto? Vem com a gente, pessoal. Vamos lá. E aí Obrigado.